O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Mofatão. O super do coração. Neva Westside Canceli. TCL Ar Condicionado. A qualidade que você merece. Olá meu amigo, olá minha amiga. Um ótimo dia. Hoje, quarta-feira, 26 de novembro de 2014. Hoje é o dia do Ministério Público. Então, quem trabalha ligado a essa área, fica os nossos parabéns. E não esquece de parabenizar também todo mundo que está envolvido e que você conhece. Se você não conhece, vale essa lembrança. Mas hoje o prato é extremamente de verão. Um prato gostoso e simples. Sanduíche natural com nozes. Para isso, obviamente, eu tenho que ter nozes. Tenho também damasco. Tenho ricota, pimenta, sal, azeite de oliva, suco de limão, de um limão. Tenho iogurte natural, salsinha. Beterraba ralada. Vou ralar a cenoura, alface e um pão integral. Um alimento... Eu estava lendo sobre a história do sanduíche. Em função da época do trabalho que tinha, que todo mundo ia trabalhar. E com medo de passar mal. Porque não existiam tantos restaurantes. O sanduíche entrou em ação. E hoje em dia é um alimento muito consumido. Existem países que todo mundo almoça. Em função da correria, um sanduíche, um lancho. E depois a janta, sim. A janta é um pouco mais reforçada. Então os ingredientes estão aí. E agora, enquanto eu vou ralando a cenoura, eu te convido a nós fazermos uma visita nas lojas Big. Umas lojas muito interessantes que merecem você conhecer. Bom, meu amigo, minha amiga. Nós estamos aqui em uma das lojas Big. Tiago, você é o cara que comanda essas lojas, né? Você tem várias novidades. A Ana, que cuida desse setor, falou de uma novidade pra nós. Essa boneca aqui, você escova o dente dela? Essa dá pras crianças escovarem o dente dela e trocar a fralda. Tem que trocar a fralda descartável também. Poxa, e também ela falou que vende só a fralda descartável depois. Tem só a fralda pra vender como se fosse de uma criança mesmo. Sabe que isso aqui educa a criança a cuidar do neném, né? Com certeza. A hora que ele tiver um irmãozinho, ele vai saber como lidar com a criança. E eu vim aqui, me atualizei, disse que tem também uma pepa. Diz que é uma porquinha, diz que é muito famosa. Tem brinquedos dela também? Tem brinquedos da Peppa Pig, que é a porquinha famosa do momento. Ah, é Peppa Pig? Isso. Tem piscina de bolinha, tem vários brinquedos. E tem pra meninos também? Com certeza. Muito brinquedo pra menino também. Puxa, eu vi carrinhos. A piscina, pra criançada brincar aí nesse verãozão, de 400 litros, de mil litros, pra dar uma refrescada. Puxa vida, viu? E tem brinquedos também pra adultos, né? Porque tem alguns, tem um departamento aqui que tem brinquedos pra o pai, pra família. É bingo, é o ar, é vários tipos de brinquedos. Isso. Temos brinquedos pra adultos aí, pra baralho, pôquer. E pra brincar entre família, reunir a criançada, o pai, a mãe, final de semana, tem bingo, né? Você que tá interessado em adquirir produtos de qualidade a um preço muito legal, vem até as lojas Big, que o Thiago vai estar aqui. Se eu não tiver, mas tem muita gente treinada. Obrigado aí. As lojas Big tem muitos produtos. Pra sua família e pra você também, né? E agora, ó, ralando a cenoura. Ela apreteia, então vai ralando devagar. Vou reservar aqui, ó. Uma ricota. Pega uma ricota. Uma delícia. A ricota. Azeite de oliva. Sal. A ricota já tem sal, então você vai devagar no sal e na pimenta também. Um pouco de iogurte natural, pra ficar cremoso. Vou pegar alguns damascos. Agora eu vou picar o noz na faca, tá? Fica bem ardidinho. A salsinha. Um pouquinho de salsinha. Que, olha só, o limão dá o frescor. A salsinha dá o frescor. O iogurte natural também dá esse frescor. Esse alface não tá maravilhoso, mas não tem problema não, ó. Tá lavadinho, mas tem dia que você pega uns lindos. E tem dia que você não tem essa sorte, não. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou apertar, vamos chamar o nosso intervalo comercial, porque essa maravilha tá sendo pronta e vou fazer outro também. Música Hoje a nossa conversa com a doutora Elia é diferente. Doutora, é você que começa falando. Hoje só eu começo falando. Não é, João? Deixa você aqui e eu vou avisar pra todo mundo o seguinte. A gente já tá aqui no Conceito, tá aqui na recepção, já pra dizer que a clínica tá de braços abertos, esperando. Quem quer vir fazer tua avaliação, vir fazer teu tratamento e começar a sorrir o quanto antes. Final de ano tá aí e mais razões ainda. É festa, é férias, é churrasco. Vamos começar, vamos perder tempo não, né? E você vê a transformação das pessoas que chegam na clínica, às vezes acanhadas, com um sorriso não muito bonito, sair sorrindo como o seu sorriso tão lindo. É uma satisfação pra você enquanto profissional, né? Não é só a questão estética da coisa, a questão é da saúde, é a transformação, é o recomeço, de repente, da vida de alguém, não é? A gente tá aqui pra ajudar. Todo mundo com pessoal treinado, dentista, capacitado, pra fazer o melhor que a pessoa merece e espera encontrar aqui numa clínica. O pessoal, ele tá gabaritado pra te dar um atendimento muito legal e fazer você voltar a sorrir, ou sorrir mais bonito ainda. E doutora, vamos fazer o seguinte, o convite tá feito, mas vamos fazer o seguinte. Não, vamos fazer assim com o pessoal. Depois, quem que fica aqui na frente, finalizando os orçamentos, é a minha mãe, a dona Deusa. Vem e pede pra ela que ela dá aquele desconto, passa aquela... Passa a régua ali e fazer o presente de final de ano pra turma, não é? Poxa, bacana. Então, é o seguinte, fica com a imagem da dona Deusa aí, mas fica com a clínica Conceito. Nós vamos te esperar aqui. A Ellen, eu e toda uma equipe preparada. Obrigado, Ellen. Nas clínicas Conceito, todo mundo fica satisfeito. E olha, satisfeito eu fico também, porque é o seguinte, eu fico a semana inteira pensando, preciso comer melhor, preciso comer, sabe, comidas mais saudáveis, preciso ficar mais saradão. Tem uma grande vantagem você consumir sanduíche natural assim. Você consegue... Deixa eu fazer mais um. Você consegue não passar... Às vezes, ah, na dúvida, ah, eu vou comer aqui mesmo, sabe? Você não conhece, não tem procedência, sabe? Não, em vez de comer uma fritura ou em dúvida com algum ingrediente que esteja sendo oferecido para você, toma cuidado, muito cuidado. Você pode pegar uma infecção intestinal, você pode comer alguma coisa estragada, vai te desidratar, vai te fazer mal. Então você vai devagar aí, ó. E olha... Vou cortar um aqui, mano. Olha... Dá uma verificada, mano. Dá uma verificada. Olha... Você comer verduras, produtos naturais, in natura, é uma questão de costume. Mas o que é bom é, rapaz. Então o nosso desejo, eu vou continuar comendo aqui, é não faltar comida nem bebida, ninguém. Mas vão faltar razão para você dar uma risada, razões para você poder agradecer de Itavio o fato de você não estar doente, já está ótimo, beleza? Porque se você estiver doente, vamos rezar para você melhorar e voltar à sua saúde. Mas se você está sem dor, já está ótimo, legal? Então muito obrigado, fique com Deus e com a receita também. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Programa Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Tilápias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Mofatão O Super do Coração Neva Westside Canceli TCL Ar Condicionado A qualidade que você merece Acaperationamento TCL Ar Condicionado Então é